Olha bem, quem fala do sogro, qualquer jeito, olha, olha, a força do negro tem poder Gostou? Quem fala do sogro, qualquer jeito, olha, olha, a força do negro tem poder Tem ou não tem, só tio? Falar de negro, por quê? A força do negro tem poder Agora eu vou lá no sogro, eu vou repicar o trem Quem fala do sogro, qualquer jeito, olha, olha, a força do negro tem poder Quem fala do sogro, qualquer jeito, olha, olha, a força do negro tem poder Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo devagar Vai batendo, vai batendo, pra Jesus nos ajudar, pro Deus te ver Oi, 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 Oi E aí Quem fala do sogro, qualquer jeito, olha, olha, a força do negro tem poder Outro Olha que a força do negro tem poder O sal do jovem cê não tem jeito Olha, olha que a força do negro tem poder Qualquer jeito Olha que a força do negro tem poder Qualquer jeito Olha, olha que a força do negro tem poder Você que fala no negro Olha que a força do negro tem poder Você que fala no negro tem poder Olha que a força do negro tem poder Você vai de corpo com qualquer jeito Olha que a força do negro tem poder Vai ao queijo Que a força do neve Tem poder É o queijo Que a força do jeve Tem poder É o queijo Que a força do neve Tem poder